Bom pessoal, então o procedimento agora Vocês estão vendo que eu estou com isso aqui na mão, né? Vocês lembram para que serve isso aqui? Tomar suco, canudo O canudo tem que ter espessura Não muito longe da espessura da fibra Então aqui como ele tem esse buraquinho um pouco mais espesso Mais lar O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com fita adesiva Vamos passar a fita adesiva junto Com a fibra E depois vamos encaixar esse canudinho para fazer uma pressão A medida entre 2, 3, 4 centímetros Mais ou menos essa espessura assim Quase a mesma espessura aqui da lateral Onde vai ser encaixado as varetas laterais ali Os estabilizadores Ok? Então basicamente é isso Vou pegar ali o estabilizador Outra coisa Tesoura sempre sem ponto Uma tesoura bem cortante, tá certo? Fita adesiva 3M, confesso a vocês A 3M é a melhor marca É melhor, tá? E tem outras alternativas aí Outras fitas aqui, ó Você viu, ó 2,50 aqui nós pagamos aqui na região do Florianópolis Uma fita dessa aqui adesiva Cara Certo? Mas vale a pena Você não vai gastar um rolo de fita Para fechar um dragão de 100, 200 quilos Vou pegar aqui as bandeirolas É importante agora, pessoal Não esquecer que nós temos o lado direito Certo? O lado direito e o lado esquerdo Vou abrir aqui que estão as bandeirolas Então vamos lá Essa é a parte Essa é a parte do dragão que realmente é difícil Eu vou preparar aqui algumas cidas Já já nós retornamos com a próxima gravação Selecionada a bandeirola O lado que vai ser colado Pega assim um canudinho daqueles Um pedacinho Coloca isso aqui na bandeirola Lá embaixo, lá, ó Pra não atrapalhar a gente E aí nós vamos colocar E vamos colar essa bandeirola Certo? Aqui, ó O interessante é que ela tem que ficar Essa... Vamos dizer assim Vamos dar o nome aqui Essa bandeirola Esse caimento dela Tem que ficar para baixo mesmo Não ficar retorcida Ela tem que ficar igualzinho a essa aqui, ó Aqui, ó Esse é o momento que realmente tem que ter muita paciência Isso aqui é o mais desgastante É o mais chatinho de se fazer, eu confesso Então Nós vamos fixar O que pudermos Fixarmos Deixar mais ou menos na espessura Que nós estaremos Prendendo o canudinho E agora que vem o detalhe, ó Como a fita está aqui Meia torcida Nós vamos Circulando esse canudo E vamos prendendo ele até A parte de cá, ó Então, particularmente A primeira bandeirola Nós já colocamos Primeira bandeirola já está Vamos passar para Para a seguinte bandeirola Passar para essa bandeirola aqui do lado Esquerdo A fita você vai Vai se adaptando A espessura do canudo Para você tirar o pedaço da fita, certo? Vamos lá Segunda bandeirola Vamos lá Vamos lá